E um homem de 53 anos foi morto a facadas e teve a casa incendiada. Isso aconteceu na cidade de Bom Despacho, aqui no centro-oeste de Minas. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado e, de acordo com a polícia militar, dois suspeitos do crime foram presos. Um deles confessou o crime. De acordo com a polícia militar, o corpo de Márcio Vieira Camilo, de 53 anos, foi encontrado no sofá, todo carbonizado. Ele ainda estava com um corte no pescoço, possivelmente feito por uma faca. Móveis e utensílios também foram destruídos pelo fogo. A PM recebeu a informação de que dois suspeitos saíram correndo do local após o início do incêndio. Pouco tempo depois, dois jovens de 24 e 26 anos foram presos. Após o intenso rastreamento, localizamos e efetuamos a prisão de dois autores desse homicídio nesta luta. O mais novo confessou que matou Márcio a facadas, mas negou ter colocado fogo no local. Segundo ele, a faca foi jogada no mato. O outro suspeito estava bêbado, confirmou que estava na casa no momento do assassinato, mas não assumiu participação no crime. O outro suspeito estava bêbado, confirmou que estava no crime.